olá pessoal segue mais um vídeo hoje eu estou aqui para mostrar uma miniatura muito linda da m2 machines que é esse chefalé camaro z28 rs de 1970 essa empresa em das machine ela tem uma qualidade incrível olha o detalhe dessa pintura desse carro olha o brilho que tem essa pintura olha os detalhes de farol placa olha os pneus de borrachas rodas muito lindo interior muito bacana olha a perfeição dessa miniatura conforme já informei em outros vídeos eu não eu não tiro a miniatura da embalagem pois eu não tenho ainda um local para armazená los e assim evitou que alguém ou danifica o sujeiro enfim por enquanto eu estou guardando tudo assim mas fiquei muito feliz de ter essa miniatura na minha coleção muito linda mesmo esse carro eu curto demais camaro e esses mais antigos olha essa pintura estou muito apaixonado por esse carro bem legal mesmo é pessoal mais uma miniatura para coleção a miniatura linda na escala 164 se gostou do vídeo deixe seu like deixe seu comentário até o próximo valeu e aí e aí e aí